MÚSICA 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 Para você ligar, na Globo, estamos no estádio Independente. MÚSICA 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 E eu vou trazer essa narração futuramente Beleza, então bora lá, bola rolando Cadê? Olha lá, bola na frente Ah, mano Sobrou com o Diego Rosa na área Para amarrar o livre E o goleiro fez a defesa aparentemente Cara, o goleiro do nosso time está salvando Porque a zaga é muito, muito, muito ruim Bora, time Bola na frente, vou para a área Bora, sobrou Toca aqui atrás Vamos lá, faz a jogada Em cima da hora Apareceu um pezinho, velho, e evitou o gol Tocou para o Manuel, vamos nessa Vou fazer o cruzamento Já toca aqui Já passa Olha, sorte que tinha outro jogador ali Caramba, galera, o que eu tenho que criticar É essa barra, velho Barra de fôlego, barra de estamina, sei lá Como queira chamar Olha como já está a minha barra e eu não estou correndo muito, cara Mano, no primeiro tempo já acabou minha barra toda O fim do primeiro tempo aqui Zero a zero o joguinho Meia boca ruim do caramba, cara Até de goleiro e esse e Havaí Vamos querer o que mais, né, cara Mas beleza, vamos voltar para o segundo tempo E espero fazer um jogo melhor Vamos Que bola eu recebi Olha que jogada Agora é para fazer um golaço Que golaço seria Eu bati para fora, mano Olha aí novamente no rebelde para vocês O cara já tocou de primeira Eu cortei um Depois eu passei bonito pelo outro E agora é bate cruzado Parece que pegou no meio no pé de apoio Sei lá o que aconteceu Vem o Havaí Vamos que vamos para o ataque Olha lá, sobrou a bola Agora é para fazer um gol Chutou em cima do goleiro, mano Que pecado Perder um gol desse Vamos Faz a jogada Enganei bem Enganei bem Isso, chega tempo Bate para o gol Acabou 16 minutos do segundo tempo Marca para favor do Havaí, mano Vamos que vamos Camisa 30 Marca o seu segundo Que golaço, mano Bola rebateu na trave E foi morrer lá dentro Dão uns juntas torcidas aí, né Vamos lá, mano Vamos lá Em busca dessa vitória Vamos que vamos Mano, Elba Está voando aqui como profissional Olha lá, velho Olha que lance de corpo Cara, muito, muito inteligente O fim dessa jogada Bati de fora E o goleiro não conseguiu Segurar o meu canhão, velho Vocês viram? Que canhão Que petalho De fora da área 1x0 para o Havaí Cara, agora é só segurar E correr para o braço Três pontinhos Está na conta Bela bola em mim Cortei Tentei rolar na área Chega batendo Ah, realmente eu sabia Que não ia dar nada Esse lance Lá veio o Atlético Goianiense Tem que tomar cuidado Bateu para o gol E o goleiro Spalma Não, não pode, velho Não pode, mano Bora, mano Agora eu vou desgastar O meu último Meu último grauzinho de extramina, velho Já está no vermelhinho Mas vamos nessa Agora é contra-ataque Que corte Ah, demorei demais Ah, meu Deus do céu 40 minutos Isso, que lance do Manoelma Está jogando demais Ah, velho Por isso que ele ia mandar para mim Mandou Que goleço Gol O Manoelma O Manoelma O 87 minutos Para sacramentar A vitória Para o Havaí, velho Faltando 3 minutos Apenas Praticamente Excluindo as chances De que o Atlético Goianiense tinha De chegar junto Vamos nessa, cara Olha que lance, mano Olha que lance lindo De Manoelma Belo corte Toquei Veio o cruzamento Para a área E o cara Voltou para mim E eu só Com tranquilidade Chutei no cantinho Ué, consegui um escanteio ainda Ainda tem chance De eu conseguir o hat-trick, velho Vamos que vamos Agora é só Mandar certinho na minha cabeça Primeiramente a última chance, né, cara Exatamente Já se esgotou os acréscimos Então bora lá Manda aqui Sobe Sobe de cabeça O goleiro defendeu, mano Vamos que vamos Agora bate De calcanhar Não Ah, cara Que merda, velho O goleiro fez uma defesa incrível Segunda Eu estava de costas também, né, mano Não deu para fazer o hat-trick Nessa partida, galera Mas eu fiz dois gols Fui bem Todos os jogadores Vimos cumprimentar Provavelmente o Man of the Médicos Decidimos o jogo aqui hoje, né, velho Manoel está muito decisivo A favor do Havaí, né, cara Por que seria o Havaí sem nós? Galera, sinceramente Eu não entendi Nós tivemos dois gols Fomos o melhor do jogo Mas com nota 6,5, né, cara Essas notas do pé São muito mentirosas Vamos ver qual colocação estamos Estamos ali na quarta colocação Com oito pontos Ou seja, duas vitórias Um empate e uma derrota Duas vitórias, dois empates E nenhuma derrota Estamos bem Conseguindo a vaga para a Libertadores Mas o campeonato está bem no começo Subimos para o over 71 Boa, cara Três gols Uma assistência E seis jogos disputados Estamos... Mano, estamos muito bem Para o centroavante Que está começando uma carreira Está aí, galera O time do mês E o Manoel Está ao lado de Lucas Prato, velho O Manoel Melhor atacante do mês Do Brasileirão Nesse primeiro mês, né De Brasileirão Ao lado de Lucas Prato, cara Que monstro E agora é jogo contra o Flamengo, cara Agora vai ser complicado, mano Beleza Somos titulares Para enfrentar o Flamengo Provavelmente vai ser no Maracanã A partida, galera Sim, exatamente O Xbox 360 está com o Maracanã Porque eu ensinei a baixar um patch Muito bacana, cara Se você quer um patch Para o Xbox 360 Que corre os nomes Deixa o gráfico melhor Assim como vocês já viram Nesse jogo que passou Também tem uns 43 estádios Está aparecendo o card aqui em cima Ensinando como é que vocês baixam Ainda com a narração do Cleber Machado Que eu vou trazer um outro tutorial Mais para frente, beleza? Então, mano Vamos lá Para o jogo contra o Flamengo Mano, olha esse Maracanã, cara Da hora demais, mano Pela antiga geração E da hora que não é nem oficial, né, velho? E está com essa perfeição Vamos lá, galera Vamos atuar no Maracanã Pela primeira vez, mano Olha que incrível Bora lá Bola rolando Fora de casa Contra o Flamengo Eu sei que vai ser complicado Conseguir a vitória Mas eu espero Pelo menos atuar bem Olha que lance Vamos Cortei bem Cadê as opções? Cadê as opções? Ah, cara Não tem opção Eu vou entrar para dentro Bora Bati para o gol Cesar Cesar Muito fácil Esse chute foi muito fraco, velho Lance muito perigoso Olha isso, cara Olha lá Troca de passas envolvente Guerreiro Não vai dar chance Não vai dar chance, cara Estava na cara Que saiu esse gol, velho Está lá, mano 1x0 para o Flamengo O Paolo Guerreiro Estava livre Livre na frente do goleiro O goleiro não tinha o que fazer A marcação bobeou Não pode bobear Com o Paolo Guerreiro, né, cara Porque você já sabe Como é que vai terminar a história Olha aí Eu já estava vendo Olha essa troca de passas Que o Flamengo estava executando Olha isso, cara Nenhum defensor acompanhou, cara E ainda vacilaram E ainda não conseguir deixar o cara impedido Mano Um misto de erros E um lance só Não dá pra tocar, cara Para dar, vai Vamos, vamos, vamos Meu filho Faz o cruzamento Chega alguém de cabeça Saco Difícil, difícil, cara Difícil demais Fazer gol no Flamengo Mas vamos lá Tivemos um lance perigoso de cabeça Agora é só embalar, mano É só embalar Nas chances perigosas Filho Primeiro tempo, galera 1x0 para o Flamengo Por enquanto Não sei se vai dar Pra conseguirmos alguma coisa Porque é fora de casa ainda Jogando no Rio de Janeiro Contra o Flamengo É muito, muito complicado Vocês sabem Como é que é a história, né Ah, não pode vacilar, time Olha lá isso Olha a batida pro gol Na trave Olha o rebote Gol do Flamengo, cara Everton Camisa 22 No rebote Não tem o que fazer mesmo, né, cara Vai ser complicado Nós não temos nem O elenco Nem chegar perto Pra bater com os grandes do Brasil, né, mano Olha a jogada novamente Pra quem não viu Curtou Bateu pro gol Na trave Olha isso, cara Olha esse lance, mano Vocês viram o cara Simplesmente abriu pro cara bater Olha lá Passei errado Vamos nessa Olha que bolão na frente Chega a bater Ah, pra que fazer isso, mano Provavelmente nós vamos restar a partida agora, galera Exatamente Mano, o Elba saiu da equipe Foi substituído E agora é rezar pra não acontecer mais nada Porque, provavelmente É, exatamente Saímos no último minuto da partida 2 a 0 para o Flamengo Fim de jogo, galera Vitória do Flamengo Estamos agora em oitavo colocado Descemos quatro posições, cara Mas, mano No começo do campeonato é assim mesmo Nosso over tá aumentando rápido, mano Já aumentamos dois de over Estamos no cover 72 aqui, velho Tamo bem, mano Apesar do PES não reconhecer isso Porque nessa última partida Jogamos razoavelmente bem Nossa atuação individual Recebemos uma nota 5 E agora é contra o Coxa Agora é o Curitiba Que nós vamos enfrentar Pelo campeonato brasileiro Tá vendo? Agora temos que aproveitar Pra conseguir nem sequer Pelo menos um empate Eu vou ficar no banco, velho Que merda Vamos nessa Estamos em casa contra o Curitiba Temos a aplicação de conseguir Pelo menos um pontinho Já considero bem positivo Galera, estou no banco de reservas Então, espero que até eu entrar, né, cara Que não aconteça muitas coisas Que possa prejudicar a nossa equipe Acabou que eu deixei o uniforme Mais ou menos igual, assim De longe Mas acredito que de perto Não vai confundir tanto Fim do primeiro tempo Galera, 0x0 Não aconteceu nada Assim como eu já esperava Espero entrar, né, mano Pra fazer a diferença no jogo Porque a equipe tá finalizando um pouco E talvez botarmos nós na equipe Pode ser a grande salvação Uma finalização e nenhum foi no gol, né, cara Vocês tão vendo o que eu tô falando Agora é a hora certa De um banco entrar ou não, mano Se o treinador não concorda com a gente Exatamente, velho Ele sentiu que a equipe estava mal É, ofensivamente E colocou o Manoel, mano Pra ver se faz a diferença Vamos nessa Vamos, vamos nessa Olha que lance Que lance lindo Faz a jogada no meio Bora, bora, vai Bora, vai Manoel entrou pra fazer a diferença Vamos nessa Olha que corte O cara tentou fazer um drible de corpo Vamos lá É só bater Mano, porque vocês viram Que ele deu aquela gingada, velho Totalmente fora de hora Eu não pedi pra ele fazer nada disso, cara Mas já consegui botar um Perigo no Curitiba, velho Vocês ficam espertos Que o Manoel aqui tá sendo muito matador Nas últimas partidas Não sei como começou no banco, né, cara Mas bora continuar Nossa Agora foi criminal A entrada do Jogador do outro time Tem que expulsar, velho Não, só amareliu Porque Não sei porquê, cara Ele deu o amarelo No lance dessa forma, cara É muito compreensível Se ele expulsasse Porque olha isso Totalmente atrasado Agora aí seria Seria legal se eu cobrasse, né, cara Mas eu acho complicado De que eu cobre a falta Exatamente Eu não vou cobrar, né Mas aí é boa pra bater direto Vamos pro ataque Vou gastar a estamina que eu tenho Já tá no final da partida Então vamos nessa Vamos ver se conseguimos fazer Alguma coisa de bom A favor da Bahia Já toca Pra fazer o drible de corpo Exatamente Bora Bate pro gol Bate pro gol Ah, muito mal, meu parça Muito, muito mal, velho Bate pro c... É, vai acabar tudo igual Exatamente Se não fosse aquele gol Que aquele cara errou, mano Dava pra nós conseguirmos Os três pontinhos, né, cara É verdade Ganharíamos os três pontinhos Já tava no 89 Perdeu a oportunidade Exatamente Estamos na colocação De número décimo Exatamente Estamos no meio da tabela Com duas vitórias Três empates E uma derrota Estamos... É, mais ou menos, né, cara Mais ou menos Vamos lá Estamos jogando até que bem Eu tô gostando do futebol Que eu tô apresentando Mesmo não marcando muitos gols Eu tô gostando do que... Do que eu tô rendendo Próximo jogo será com o Trico Zero, galera Só que eu vou deixar pro próximo episódio Eu não vou fazer mais jogos Porque senão Pode dar o mesmo erro Do episódio passado Que é ficar dando travações no vídeo E o vídeo ficar com a qualidade baixa Então por isso que eu vou Prefiro fazer um vídeo mais curto Com a qualidade padrão aqui do canal Beleza? Bom, somos titulares E veremos isso no próximo jogo Próximo episódio, aliás Então deixa o seu like Porque se você tem que bater 500 likes Já trago outro episódio De rumo ao Estrelado Então conto com todos vocês Vamos atingir essa meta Que pra vocês são muito fácil Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Pra gente sexta ou quinta e feira Sexta-feira eu vou juntar pra vocês Saiu o nosso próximo episódio Beleza? Até a próxima, galera Eu vou botar Vai estar na tela final aí Esse patch que eu baixei Que vocês viram no vídeo todo Eu vou deixar na tela final O tutorial de como falar ele Beleza? Até a próxima E... Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri